Música Estamos de volta, eu e o ruído demoníaco Pelo menos dessa vez, consegui gravar o vídeo inteiro E consegui gravar principalmente a parte que eu mais quero falar com vocês Que é a criação por silhuetas, que é isso aqui agora O vídeo agora entrou num slow motion enorme Mas, porque eu quero gastar um tempinho explicando isso pra vocês Como é que se trabalha com silhuetas, né? E por que se trabalha com silhuetas? Pra mim, silhuetas tem o mesmo efeito que você olhar pra nuvens Ou você ir dormir num quarto escuro depois de um filme de terror Quando você olha, por exemplo, pras nuvens, você tá vendo ali Formatos e você começa a imaginar coisas Então sua cabeça começa a trabalhar, sua criatividade começa a trabalhar E você olha e fala, ah, um cavalo, um bebê, um avião E também, né? Quando você vê um filme de terror Você volta lá pro seu quarto escuro, você desliga E aí você vê aquela cortina dobrada em cima do móvel E você já acha que é uma mão, uma criança chegando Então, eu acho que é esse mesmo efeito que a silhueta gera É um jeito de você criar em que metade do processo é ativo E outra metade é passivo da sua criatividade Então, quando você joga formas, que nem eu joguei aqui Você não tá dizendo o que tem dentro Você tá contando o contorno Mas o seu cérebro tá preenchendo o resto Então, dependendo do seu repertório, das coisas que você já viu Se você é uma pessoa que vê muito filme de terror Ou se você é uma pessoa que joga muito jogo Ou seja lá o que for Você vai ter diversas ideias diferentes Pra preencher essas silhuetas que eu desenhei aqui, né? E isso que é legal Porque eu acho super importante quando você tá criando Não deixar todo o processo em cima de um lado consciente do cérebro Eu gosto muito de trabalhar com uma parte de criatividade passiva Funcionando ao mesmo tempo Então, por isso que eu gosto bastante de trabalhar com silhuetas Porque eu acho que você tá trabalhando nesse esquema, né? Meio a meio Metade você, metade o seu ser incontrolável Como vocês podem ver Eu variei bastante aqui das minhas silhuetas Ela começa com uma espelheta bem mais comum do que seria uma pessoa, né? Essa primeira da esquerda E ela vira um quadrúpede, mais ou menos Um ser meio no chão Porque eu quero que ele tenha um que meio de deformado Ah, eu esqueci de falar Esse é o Mr. Hyde Que eu desenhei da última vez Foi o Dr. Jericho E esse é o Mr. Hyde Do Médico e o Monstro E o que eu quero passar com isso É que eu quero que o Monstro seja na verdade Uma personificação Das angústias Do Dr. Jericho E aí eu quero que ele tenha um kit deformado Então eu fui indo de uma coisa mais normal Para uma coisa mais deformada E colocando mais detalhes Como roupa Umas mãos estranhas E acabei selecionando essa silhueta aí Para a gente trabalhar dessa vez Vocês devem ter visto o desenho Provavelmente ele foi o desenho 133 Essas são minhas referências Essas foram as do Dr. Jericho Isso que eu li Você vê que tem um pouco de época Mas é intencional Essas são as do Mr. Hyde Que vai um pouco de coisas fortes Para animais E coisas nojentas E meio deformadas Para fazer parte disso daí Tinha umas piores Mas eu poupei em vocês E não mostrei Agora eu vou criar um layer Acima disso De um layer da silhueta Tá vendo que ele tá com uma setinha Ele tá um pouco diferente Esse é um modo que existe no Photoshop Que eu adoro Que você trava a pintura do layer de cima Do que tiver no layer de baixo Então como é que funciona isso Vamos supor que você tenha aí Que nem eu tinha uma silhueta Num layer Você cria um layer acima Segura o Alt No caso do PC No caso do Mac eu não sei Vocês devem saber qual que é o O Alt do Mac Você segura o Alt E clica entre os layers Com o mouse O que vai acontecer O layer de cima Vai aparecer uma setinha Pro layer de baixo Ou seja Tudo que você fizer no layer de cima Vai ficar preso Na informação que você tem embaixo Você pode ver que o meu pincel Ali tá saindo pra tudo quanto é lado Mas não tá vazando a tinta Acho muito útil isso Tanto pra fazer desenho de silhueta Como um monte de outras coisas Mas voltando um pouco Enquanto vai tá rolando a pintura Eu quero falar um pouco De todo o processo Que eu passei Pra criar esse personagem E como a gente passou Pelas referências agora Eu queria falar um pouco De referência Eu acho que vai muito Da experiência da pessoa Trabalhar ou não Com referência Mas eu não consigo Eu tô aprendendo ainda Você vai ver que vai ter Vários erros Que eu vou fazer na pintura Eu não tenho ainda Prática Da galera que já consegue Tirar do banco de imagens Da cabeça Um monte de informação Eu preciso trabalhar Com muita referência Então Essa pintura por exemplo É uma pintura que eu tenho Muita dificuldade Porque tem músculo Eu nunca fui De gostar de desenhar muito Personagens de HQ De fazer caras super musculosos E Por isso eu nunca treinei Antes muito de anatomia Eu tô estudando Mais isso agora Então Eu peguei muita referência De anatomia Pra fazer isso aí Peguei um gorila Como vocês viram Porque eu gosto muito De usar natureza em tudo Eu não gosto de usar Outros artistas Como referência Nessa hora Pra mim Ver trabalho De outros artistas É muito bom Pra inspirar Mas na hora Que você tá usando Como referência Eu prefiro evitar Pra não acabar Copiando sem querer Sem querer Querendo Então eu trabalho Com muita referência Eu recomendo Pra todo mundo Trabalhar Por vários motivos Um que elas vão Te deixar seu desenho Mais real Porque você vai Acabar criando Coisas que As pessoas vão conseguir Bater o olho E se assemelhar Se assemelhar não Por favor Não quero que ninguém Se assemelhe A esse personagem Eu digo Vão conseguir entender Aquilo que estão vendo Como uma coisa Que existe mesmo Uma coisa real Porque mesmo Esse personagem Por exemplo Que é uma aberração Uma coisa que saiu De um experimento Científico Que entre atos Eu teria liberdades Enormes de criar Se você não segue Algum tipo de padrão Pra criação Do personagem As pessoas Não vão acreditar nele Entendeu Se você criar Uma coisa totalmente Surreal Ou se você disser Por exemplo O cara sentir Que o personagem Não tá bem balanceado Que ele não aguenta O próprio peso Ou que ele tem Um pescoço Que não aguenta a cabeça Ou que o pescoço dele Tem um formato estranho Que parece que ele Tem coisas Que não vai funcionar Sabe Tem designers Que a gente vê De vez em quando O pessoal Que se bate o olho E fala assim Cara, não funciona Então Usem sempre referência Eu acho que a referência É essencial E Eu não vejo Problema Eu nunca achei Que referência Alguém usar referência Ser sinônimo De fraqueza Acho que quem acha Isso é que tá errado Queria também Falar um pouco De uma maneira Como eu Uso o brush Agora Eu tô Vendo aí um pouco Que eu tô trabalhando No rosto Quando eu comecei O ano Que eu comecei Trabalhando aí Nos desenhos Eu usava Muito aquela Sensibilidade Da tablet Sabe Quando você Configura o brush Pra quanto mais forte Se apertar Mais forte Sai a tinta Ou a Opacidade Da cor E Eu usava esse método E eu tava gostando Tudo Eu até aprendi Foi com o Bob Chiu Do Que é um dos Dos caras Que dá palestra Ele veio na Melier Na escola Um dia Atrás E eu Fui fazer um workshop Lá E aprendi Essa técnica De você usar A opacidade alta E o flow Baixo Então foi assim Que eu comecei O ano Eu comecei Com a opacidade Sempre 100% Do brush E o flow Sempre Baixo O que que aconteceu Durante o meu processo Eu acabei Me irritando um pouco Com o lance De ter que fazer Força Pra pintar E Eu não tava achando Que toda vez Aquilo tava sendo produtivo E aí Vendo os vídeos Do Feng Zhu Eu vou tentar Sempre que eu Falar os nomes Falar com mais calma E tentar Se eu lembrar Colocar nos comentários Do vídeo O Feng Zhu É um designer Incrível Principalmente Pra Hard Surface Que é tipo Tanks E cenários E afim E Tava vendo um vídeo dele E ele comentou Que ele não usa Pressão na tablet Porque isso irrita ele também E ele usa o teclado numérico O 1 O 1 ao 0 Do teclado mesmo Pra dar A opacidade E aí eu fui testar E acabei adorando Então se vocês forem perceber Durante a minha pintura Ali em cima Dá pra ver Tá bem pequenininho Na tela Mas se vocês estiverem Assistindo em HD Vocês vão conseguir ver Tem opacidade E flow Logo Ali em cima É A opacidade Tá mudando direto E o que tá mudando Isso é o teclado Tá Então se eu apertar 2 Vai pra 20% De opacidade Se eu apertar 3 Vai pra 30% 4 Bom Vocês entenderam Então Eu Hoje em dia Eu uso assim Eu uso o flow Sempre no 100% E a opacidade Eu mudo Durante A pintura Mesmo O brush Que eu uso Esse brush Vocês forem perceber Também Eu quase não tô mudando O brush Eu tô usando Um brush Pra pintura inteira É esse brush Que vem Acho que chama charcoal Dá pra você ver Mais ou menos O formatinho dele Aí no vídeo Depois Se tiver em dúvida Eu posso Mostrar melhor No próximo vídeo Ou alguma coisa assim Mas ele é um brush Padrão Do photoshop Não mexi em nada Ele Eu gosto dele Porque ele tem Alguns cantos duros Se eu trabalho Por exemplo Com aquele brush Soft Que é aquele Que parece um aerógrafo Que é na verdade Uma bola esfumaçada Que tem os cantos Esfumaçados Eu tenho muita dificuldade Em fazer cantos rígidos Acho que todo brush Tem o seu lado bom E o lado ruim Esse por exemplo Que eu tô usando Ele é horrível Pra fazer Não é horrível Mas é muito mais difícil De você fazer Transições Suaves De uma cor pra outra Ele sempre dá Essa impressão Meio de uma Tinta paletada De uma coisa Que você Tem camadas De tinta Eu gosto Esse efeito Principalmente Quando é estudo Quando ainda é Um trabalho Que não vai ficar Não vou finalizar Nos mínimos Detalhes Mas Se você quer Detalhe Aquelas transições Suaves Por exemplo Ficar aparecendo Quase que um Tridimensional Real Assim Aí vale muito mais A pena você usar O brush Soft Que é aquele Que tem as bordas Esfumaçadas Então de brush Que eu tô usando É esse É esse Que tem os hard edges A minha opacidade Eu controlo No dedo O flow também Nesse caso Eu tô controlando Por pressão Não tem ninguém Me dando chicotada Não A pressão Por pressão Por força Do tablet Eu uso Eu tô mudando O tamanho Do brush Eu nem sempre Eu gosto De usar isso De vez em quando É ruim Usar esse esquema Da força Do brush De tal O seu O tamanho Mas nesse estágio Como tá muito solto Eu gosto Porque eu consigo Chegar em Mais forma Sem ter que ficar Alterando muito O brush Eu consigo Trabalhar mais rápido Dessa maneira Então eu Boto um brush Num tamanho E sei que ele consegue Atingir diferentes níveis De tamanho Dentro disso Porque como é que funciona Esse brush De pressão Se vocês não estão Acostumados Você configura No brush Do Do photoshop Eu posso depois Mais pra frente Ensinar como é que faz isso Mas Você entra No windows brush Window A janelinha window Ali Aí você vai pra brush Aí vai ter um negócio Chamado shape dynamics Se não me engano E você consegue Colocar o size Alguma coisa Ser influenciado Pela pressão Então como é que funciona Isso Quando você pegar O seu brush O tamanho Que você colocar No brush Vai ser o tamanho máximo Então se você fizer Muita força na tablet Ele vai ficar daquele tamanho Se você botar pouca força Ele vai ficar menor Então você consegue Ter um controle de linha Um controle De De volumes legais Com isso aí Pra sair um pouco Desse assunto dos brushes Então só pra finalizar Opacidade na mão Brush Nesse caso aí Nesse caso desse desenho O brush Tá controlando O tamanho E Acho que é isso Que eu tenho de detalhe Que eu tenho de detalhe Pra falar Ah tem uma coisa Que eu também quero falar Pra vocês Que talvez algumas pessoas Possam perguntar Se eu não me engano Eu não comentei No último vídeo Ali no canto direito Vocês vão ver Que tem uma paleta de cor Que vira e mexe Eu esqueço de usar Porque é uma coisa nova Que eu estou me acostumando agora Parecida com o do Painter Ali que tem aquele triângulozinho E um círculo Com uma gama de cor E ali embaixo tem Três Colunas Não são colunas É barras orientais Horizontais E Isso não existe no Photoshop Uma das coisas Sempre me incomodou No Photoshop É como você pegava A cor Você tinha que ficar Indo pra aquele Ali no cantinho E buscar Isso Eu acho Sentia que Atrapalhava muito Tanto a velocidade Quanto O flow Da produção Você está empolgado Ali você tem que ficar Mentindo o saco Indo buscar a cor Ali no cantinho Então eu instalei Esse plugin Chama Magic Picker Vou Colocar aí O link Nos comentários E como é que ele funciona Ele funciona Do jeito que você está vendo É uma maneira mais fácil De você escolher Cor Então você tem Ali embaixo As barrinhas De Hue Saturation Brightness Um dia Quando eu for gravar Um vídeo de cor Eu vou explicar Um pouco melhor Qual que é a função De cada um desses Mas E aí Com base nisso E na gama Que você tem ali em cima Você consegue escolher Qualquer cor E muito mais rápido Do que ficar Indo naquele menu Chato de cor E tudo mais Então eu uso Também Esse Esse plugin Quanto a layers Muita gente pergunta Sobre como você pinta Você cria muitos layers Como é que funciona O seu workflow Eu pessoalmente Não uso muitos layers Como você pode ver Eu acho que essa pintura Eu usei ela inteira Em um layer só Acho que só no final Que eu jogo um fundinho Que eu crio um outro layer Mas Eu estou trabalhando Em um layer só Eu acho que tanto faz Para você Quantos layers Você quer usar Se você é uma pessoa Que usa muitos layers Se você usa poucos layers A verdade é que O que importa Para qualquer pessoa É o resultado final Raramente importa Para quem Você está fazendo trabalho Ou para Um estúdio Que você está trabalhando Como você chegou No resultado final Importa mais O resultado final Então se para você É melhor usar muitos layers Usa muitos layers Se você prefere usar poucos layers A vontade Mas eu tenho algumas pessoas A dizer sobre esse assunto O primeiro é Eu sinto de vez em quando Que a galera usa muitos layers Por medo Então Eu sei disso Porque eu já fui um desses Então O que que acontecia Eu comecei a fazer uma pintura E aí eu estava gostando De alguma coisa Mas eu queria testar Uma coisa diferente Aí eu criava um layer Aí eu ia lá Fazia coisa diferente Ficava legal Aí eu criava outra coisinha Criava um layer Aí eu ia fazendo E eu criava um layer No final A minha pintura Era um Tinha uns Sei lá Uns 30 layers E eu me perdia Nos layers Porque as vezes Eu estava pintando em um E aí ele não surtia efeito Porque o layer de cima Estava fazendo Estava atrapalhando Não estava deixando acontecer Então Eu acho que Se você trabalha com muitos layers E você sente que é por medo Vale a pena você parar De usar dessa maneira E tentar usar menos layers Ou um layer só E apagar mais E você riscar mais Se você for ver Várias vezes aqui Eu Eu faço riscos Faço os testes Em cima do meu personagem Principalmente no rosto Ali que quando passou Que eu literalmente Apago tudo que está E pinto de novo Isso tem O malefício De que pode ser um pouco Mais trabalhoso Mas ele é muito menor Do que os benefícios Na minha opinião Que um dos benefícios É Como você já pintou Uma vez Está pintando de novo Você acaba sempre Quase sempre Que você está Tentando Pintar de novo Você chega Num resultado melhor Porque você já pintou Ali Você já tem Um Eles chamam de memória muscular Quando você faz Muito uma coisa Você já fez ali Aquele negócio A hora que você vai Fazer de novo Tem grande chance De sair melhor Então Não tenha medo De realmente apagar De arriscar Pintar um desenho Óbvio que se você quiser Fazer uma transição Lenta De ter muitos layers Para poucos layers Vai de vez em quando Criando um layer É uma mudança muito grande Beleza Cria um outro layer Mas Não tenha medo De arriscar Sabe Isso é uma coisa Que eu acho que É muito comum Principalmente com a gente Tá aprendendo É que Às vezes a gente Tá acertando em alguma coisa E a gente tem a tendência De querer Meio que Se reguardar Não vou arriscar Já que tá ficando legal Vou 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 começar A trabalhar Meio Cauteloso Com o meu desenho Isso é um grande erro Porque Às vezes o que tá ficando legal Do seu desenho Foi aquela Sua sacada inicial De que você saiu Desenhando Sem muito medo Você sai Não sei bem o que é Mas eu tô pintando Tô gostando Tô gostando E aí quando ele começa A ficar legal Você muda a sua postura E você Fica mais conservador Ah, peraí Isso tá legal Eu não vou mexer Isso tá legal Eu não vou mexer Eu vou mexer um pouquinho Aqui só Não, vou mexer um pouquinho Aqui só E aí você acaba Finalizando o desenho De um jeito muito pior Do que você começou Então às vezes Você tem a sensação De que o seu desenho Tava legal E terminou ruim E não tem nada Mais frustrante Que isso Porque parece que você Estragou o seu desenho Então arrisque mais Acho que você Trabalhar com poucos layers Ajuda muito nisso E isso só traz benefício Pra você Porque na minha opinião Quanto mais você faz Mais você aprende Então cada vez que você Refaz alguma coisa Que você pinta por cima Você tá aprendendo mais Do que se você estivesse Simplesmente jogando um layer Fora por medo E voltando pra um estágio anterior Além disso Uma coisa que é importante Pra mim É que muito Da pintura tradicional Funciona assim Você não tem Ctrl Z Você não tem Entre aspas Layers Na pintura tradicional Então quanto mais você Trabalha dessa maneira Arriscando Mais você também Vai conseguir transportar isso Pra alguma Ferramenta tradicional Que você queira aprender um dia Seja pintura Seja desenho mesmo Aquarela X Então Não use layers Não use muitos layers Se for por medo Use muitos layers Se for uma coisa Que você Acha que é necessário Que você Por exemplo Você tem um fundo Você quer fazer o personagem Separado Ótimo Ou você quer Sei lá Colocar um detalhe Que você pode ser Que tire mais pra frente Use o layer Mas não use ele por medo Outra coisa que eu queria falar Em relação A esse processo todo De não ter medo É Eu falei Quando eu expliquei De silhuetas Do 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 que eu acredito Que eu gosto De trabalhar Meio a meio Eu gosto De trabalhar Metade Tendo consciência Do que eu estou fazendo E outra metade Não tendo consciência Do que eu estou fazendo E Por exemplo Quando eu comecei A pintar esse personagem Aqui Eu não sabia O que ele ia virar Até agora Eu não sei direito Tem partes aqui dele Como as mãos Algumas coisas do pé Que eu não sei bem Como resolver E É Essa necessidade É esse jeito De você pintar Meio que Se autodesafiando Se autodesafiando É muito estranho Bom Se desafiando É Que Na minha opinião Gera Um Um Trabalho Da sua criatividade Sabe Então o que acontece Quando você for pintar Essa é a Minha opinião E como eu disse antes Eu não sou nenhum Profissional da área Então você pode Simplesmente ignorar Ou contestá-la Mas Eu acho que É importantíssimo Você É Não ter medo De errar De arriscar E De tentar Eu já falei isso? Não sei O que importa É Você começou a fazer Um desenho Você acha que Puta Vai ficar legal Se eu mudar Essa perna dele Pega Arranca a perna E cria outra Sabe Ah E se eu colocasse Aqui Um O vaso Da minha avó Em 80 Joga o vaso Lá Vê o que acontece É Não tenha medo De errar Sabe Não tenha medo De pegar uma cor Ali que você acha Que funciona E jogar Porque Principalmente No caso De pintura digital Você Você pode salvar Uma versão Do arquivo E voltar Você pode Criar layers Se for fazer Esses testes É super válido Criar layers É Mas eu acho Que você Você tem que evitar Ter medo De errar Sabe Inclusive Com pintura Sabe Se você está Fazendo um desenho Se você não está gostando Do desenho Não desiste rápido Sabe Vai embora Vê o que você não está gostando Tenta mudar Se você não está gostando Da essência do desenho Tudo bem Você realmente não vai conseguir Gostar do desenho Mas se você não está gostando Da técnica Se você não está gostando Do músculo Ou de como está a perspectiva Não pega e joga fora Sabe Arrisca Vai atrás Putz O que está errado aqui Para Desenhe em cima Volta Eu acho que é assim Que você vai aprender Entendeu Toda vez que você tiver medo De fazer alguma coisa Medo de enfrentar Alguma coisa Se você Em específico Tem dificuldades Você está se limitando Você está Perdendo a possibilidade De aprender Quantas vezes Eu não fiquei horas e horas Fazendo uma coisa ridícula Seja lá Uma orelha Um nariz Eu tenho uma dificuldade enorme Com o nariz Se vocês forem ver Todos os narizes Dos desenhos que eu faço Eu não sei Eu tenho uma crise com ele Mas eu paro Faço Apago Paro Faço Apago Paro Faço Apago Até ele sair E aí Se não sai bom Mas Pelo menos Eu tentei E tentei de um jeito Que Eu aprendi Entendeu Hoje em dia Quando me pedem Para desenhar Um nariz Eu já sei Como Eu consigo Começar A desenhar Esse nariz Porque Antigamente Eu não sabia isso O cara Desenha o nariz Daquele papel E eu não tinha Ninguém para olhar Ou não tinha uma referência Eu tinha dificuldade De desenhar o nariz Eu ia falar Pô Não faço ideia De como é O nariz direito Eu sei mais ou menos Tem aqueles dois furos Aquela batatinha Os negocinhos aqui do lado Os cravinhos Para quem tem Mas Eu não tinha noção Do que era Realmente a anatomia Do nariz Como é que ele funciona Como ele emite sombra Onde que emite sombra Como que é a transição Da parte mais elevada Para os cantos Como que é a transição dele Para os músculos do rosto E foi só Enfrentando Esses Elefantes brancos Que eu tinha Que eu consegui Aprender esse tipo de coisa Tá longe De eu saber Desenhar um nariz legal Tá Mas Eu sinto Que eu já sei bem mais Do que eu sabia antes E acho que Isso é evolução Pode ser lenta Mas é evolução Então Não tenha medo De desenhar Sabe Não tenha medo De escolher um desenho Para fazer Que você acha Que você não vai conseguir Putz Já sei Vou desenhar um palácio Agora Eu não sei se eu consigo Mas eu estou com uma ideia Na cabeça Meu Pega e tenta fazer Mesmo que você faça Alguma coisa ali E no final não ficou legal Se você fez E tentou mesmo fazer Você vai aprender Alguma coisa com isso E eu acho que Toda essa experiência É super válida E sobre isso também De você não saber Desenhar alguma coisa Eu não sei se todo mundo É assim Eu estou dizendo Que essa é realmente Uma dificuldade minha Talvez seja Um problema meu Eu sempre desenhei Desde pequeno Sempre foi uma coisa Que eu sempre gostei De fazer Desenhava no caderno Esse tipo de coisa Que todo mundo fala A mesma papagaiada Mas Eu não sabia desenhar Eu tenho muita dificuldade Em desenhar Por exemplo Alguém virava para mim E falou assim Putz Desenho o rosto de uma mulher Nossa Era um parto para mim Sabe Eu não sei Eu não lembrava direito Como que era Sei lá Como que O tanto de volume Que tem Entre a conexão Do pescoço E o maxilar Da mulher Ou Como que funciona As marcas No rosto de uma mulher Se você coloca muita marca Ela parece mais velha Se você deixar mais suave Ela fica mais jovem Nada disso Eu tinha certeza Sabe Era uma coisa Que eu ficava Eu pegava a folha E ficava Tipo Em estado de choque Quando comecei A tentar desenhar Mais No sentido De realmente Querer aprender Mesmo A pintar Nesse caso De trabalhar com isso De começar A levar isso Mais sério Eu comecei A enfrentar Todos os problemas Foi as primeiras coisas Que eu fiz Se você for ver O meu primeiro desenho É o rosto de uma mulher O primeiro desenho Que tem novo Foi esse look E foi exatamente Por causa disso Que eu falei Cara O que eu tenho dificuldade De fazer Mulher Se vocês forem ver A grande maioria Dos meus personagens São mulheres E é por isso Porque eu comecei A enfrentar esses problemas E comecei a olhar referência E comecei a Tentar entender A anatomia Porque eu acho Que o importante mesmo É você Tentar entender O que você está fazendo Se você pegar Uma foto De uma mulher E falar assim Vou copiar Essa foto aqui Para aprender A desenhar mulher Mas você começa A copiar ela De um jeito Meio automático Como é que eu digo Um jeito automático Você deixa de olhar Para o todo E começa a olhar Só no detalhe Então por exemplo Você vai desenhar Uma mulher E você é que nem eu Você tem dificuldade De nariz Aí você olha Na foto que você está desenhando E você começa a fazer ali Tem um risquinho aqui Tem um risquinho aqui Tem um risquinho aqui Tem um risquinho aqui Você vai desenhar O nariz vai sair Pode ser que não saia ótimo Porque tem todas as dificuldades Mas você vai conseguir Fazer o nariz O problema É que você não entendeu Nada do que você fez O que você fez Você desenhou Um nariz Meio que por pontilismo Você saiu Escolhendo É como se tivesse feito Um grid Você fez uma Você foi desenhando No Instituto Batalha Naval Você foi desenhando Por partes Mas você não entendeu Por que tem aquela sombra ali Você não entendeu Por que tem aquela curva ali Então toda vez Que você estiver desenhando Uma coisa que você tem dificuldade Que é uma coisa Que você não entende Desenha já pensando No por que que é assim Sabe Por que que o nariz Dessa pessoa é assim Por que que ela tem Essa sombra aqui Ah tá É por causa desse volume Aqui E aí então Por conta desse volume Tem esse formato aqui Ah tá Mas e se a luz For diferente E não sei o que E aí você começa a entender A mecânica das coisas Sabe Você começa a entender A mecânica E aí Essas mecânicas Além de serem importantes Se elas desenham A mesma coisa de novo Elas funcionam Para outras coisas Sabe Então às vezes O que você aprendeu Num nariz Quando você for desenhar Por exemplo Esse calombo No olho Que esse meu personagem tem Você não vai ter uma referência Você não vai ter um Exatamente o que você quer Mas você vai aplicar Aquele mesmo A mecânica Que você aprendeu No nariz Sabe Às vezes você vai estar Desenhando orelha Por exemplo E orelha tem aquele esquema De Quando o sol está atrás Você tem aquela cor Mais quente Que é A luz entrando Pela 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 pele Mesmo E iluminando Até os vasos sanguíneos Então dá aquele negócio Quente Aí você Quando você for desenhar Por exemplo Um outro personagem Que tem alguma outra parte Do corpo Que também é bem Fina E está com uma luz contra Você vai aplicar A mesma técnica E Por que? Porque você sabe Que é mais ou menos Assim que funciona Tem um certo Embasamento científico Da coisa Então Quando você for desenhar Não desenhe no automático Sabe Desenha Consciente Desenha pensando Nem sempre é fácil Sabe Às vezes você está querendo Fazer o desenho ficar bonito É Estrela desenhando Desenhando Eu falo assim Putz cara Eu preciso fazer esse nariz E tal E você acha uma referência Alguma coisa assim Que é no ângulo Que você precisa E você Praticamente Você tenta desenhar Não vai Aí você copia quase Você olha e vai É Mas não faz mal Entendeu Uma vez Você faz isso ali Outra você faz Faz parte do aprendizado Você vai estar aprendendo Do mesmo jeito O problema é você não Nunca desenhar Consciente Ou do jeito mais ativo Então quando você estiver Desenhando Se você pegar um tema Que você não conhece muito Tente entender o porquê Sabe Você está desenhando um carro Por exemplo Por que que tem o carro Isso aqui Por que que tem esse formato Aqui Ah porque aqui vai a roda Então tem que ter alguma coisa Para proteger a roda Ah e por que que o motor Está aqui na frente Qual que é o tamanho Desse motor Por que que o capô É tão grande Aí quando você for desenhar Uma nave Que você não vai ter referência Para isso Uma nave futurista Alien Você vai aplicar Os mesmos conceitos Sabe Você vai ver assim Putz Já que tem essa Sei lá Esse propulsor aqui Eu vou fazer aquele mesmo esquema Do capô Vou botar uma proteção Não sei o que Porque é isso É assim que todos os grandes Designers trabalham Eles tem um conhecimento Do real E eles quebram a regra Para criar o irreal Então É Desenhem Consciente Sabe Assim Isso que eu já falei Desenhem pensando Salvem o trabalho Que eu só fui salvar o trabalho agora Deve ter passado Do começo até agora Uma hora de trabalho Eu podia ter perdido tudo Salvem frequentemente O trabalho de vocês Isso eu acho que eu nem preciso falar Todo mundo já sabe disso Outra coisa muito importante De vocês começarem a lidar Que é uma das coisas que Todo mundo tem Dificuldade Assim eu imagino E vocês tem que começar a prestar atenção É com luz Nesse personagem por exemplo É agora que eu estou começando A colocar um pouco mais de informação de luz No personagem Onde tem sombra Da onde está vindo a luz Toda vez que você for desenhar Uma coisa que dá muito Realismo Não realismo no sentido de ser Perto ao real Mas Realizando a palavra errada Seria mais assim Você vai acreditar na coisa Mais no desenho Se você sentir que Ele está Seguindo algumas regras Então por exemplo Se você botar Um foco de luz Você tem que ser fiel Aquele foco de luz Com todas as partes Do seu desenho Então se você botou Nesse caso aqui Eu botei uma luz Vindo da direita para a esquerda Na frente do personagem Se eu botar Alguma outra sombra No personagem Que não Seja Condizente A esse A essa luz Que eu coloquei As pessoas vão perceber Entendeu Porque Esse é o tipo de coisa Que você não pode fazer Se você fizer isso O seu desenho Vai começar a ficar estranho Às vezes você nem vai saber Por que Que ele está estranho E aí Se você começar a perceber As sombras Tem uma ali Que está para um lado Outra que está para o outro Os volumes Começam a ficar estranhos Porque O que são Os volumes Se não Luz e sombra Então Tem que ter Uma certa Regra Uma certa Um mexo Entre A sua luz E a sua sombra Todo desenho Tem que seguir Esse Esse mesmo padrão Ou então vai ficar Uma coisa muito real Sabe Tem alguns tipos de artes Modernas Que não seguem isso Mas aí Esse é o objetivo Da Da arte É te causar Uma estranheza Por esse motivo Mesmo No nosso caso No nosso caso Eu estou supondo Que vocês querem Sei lá Trabalhar com Um público Final Comum Pessoas normais Pessoas normais É ótimo É Vocês querem Que as pessoas Acreditem no desenho Que as pessoas Olhem para aquilo E identifiquem aquilo Como algo possível Então você tem que trabalhar Sempre com o foco De luz Um trabalho de luz E sombra Condizente Como vocês podem ver Agora também No desenho aqui Eu estou Arriscando mais Com os pelos Estou tentando Ver se fica bom Uma coisa ou outra Eu estou meio Incomodado com algumas Anatomias Então eu estou Mudando o que eu acho E vocês podem ver Eu estou realmente apagando É aquilo que eu falei Eu não estou usando um layer Eu não estou Eu não tenho nenhum layer De backup Eu estou realmente apagando E refazendo As coisas que eu acredito Que eu tenho que fazer Outra coisa que eu queria dizer Sobre a pintura aqui O vídeo na verdade É que ele está acelerado Eu sei que tem gente aí Que pediu para fazer um vídeo Em tempo real Mas nesse caso aqui Esse é um vídeo Que ficou muito longo Esse é um vídeo Muito Sei lá Gigantesco E eu preferi manter Desse jeito aqui Com um acelerado Até porque Não sei se Esse desenho É o tipo Do desenho Que Eu conseguiria Ficar explicando Por horas por horas O que eu estou fazendo Acho que seria mais legal Um dia Quando eu pegar Um desenho específico Eu vou dar uma pensadinha No que eu vou falar Por exemplo O dia que eu for falar De cor É um dia desse Que eu posso Gravar um vídeo Em tempo real Apesar de que Eu sou homem E eu tenho a impressão Desculpe os meus compatriotas De sexo Que Esse esquema de homem Fazer duas coisas ao mesmo tempo Não funciona muito bem É tipo quando a gente atende A namorada no telefone E a gente está mexendo No computador Então você está tentando Falar com a pessoa E fazer outra coisa E cara Nenhum dos dois funciona Eu vou tentar Eu prometo Que eu vou tentar Pintar E falar ao mesmo tempo Mas eu Se eu já me atrapalho Agora Que eu estou Falando em cima De uma gravação Imagina Vai ser uma loucura Provavelmente Eu vou precisar Da tecla SAP E legendas Para explicar O que eu estou falando Mas eu juro Que eu vou tentar Então É Ó É Vou tentar Fazer esse vídeo Um dia De eu pintando Em tempo real Esse vídeo aqui Essa pintura Durou Foi Acho que Quase duas horas Desde o período Que eu comecei A gravar o vídeo Até o final Ele está acelerado Acho que em 200% E Acho que é isso Então 200% Então Eu não trabalho Nessa velocidade Não se preocupem E isso é outra coisa Eu queria falar Sobre velocidade É muito comum Quem está aprendendo E eu já passei por isso Também Ficar preocupado Com velocidade Sabe Ah Eu tenho que Quintar mais rápido Ou você vê Um cara falando Você vê Um cara Fudidão Naqueles vídeos Que tem no Youtube São Incríveis E o cara Viu e fala É Eu demorei 35 minutos Vou fazer isso Enquanto o meu misto Estava esquentando E E tipo Você fala assim Cara Eu demoro 4 horas E eu não faço Nem um terço Desenho desse cara E assim A impressão No começo Eu tinha Sei lá Crises existenciais Com isso E Conforme eu fui estudando E conforme eu fui vendo Outras pessoas falar E pessoas Inteligentes Nessa área falando Eu fui entendendo Mais Do porquê isso acontece E a verdade é que Esses caras que fazem isso Eles são Caras que pastaram Por muito tempo São caras que são Muito bons Deve ter um caso Que é um gênio Não é Tem alguns caras Que são realmente Fora do padrão Mas normalmente É um cara que ele Treinou demais É um cara que passou Por anos e anos Fazendo o que você Começou a fazer agora Ou que você já faz Faz pouco tempo E o cara Quando ele está pintando Ele já tem Na cabeça dele Um conhecimento Dez mil vezes Maior que o nosso Então Quando Quando esse cara Está pintando E ele leva Trinta minutos Esses trinta minutos É porque ele já Sabe muita coisa Que a gente tem Que descobrir pintando Sabe Então No meu caso Por exemplo Anatomia aqui Está errada Eu mesmo vendo agora Eu consigo ver Um monte de coisa Tipo o ombro Esse ombro Da direita da tela Está totalmente Desconectado Ele precisava Tem uma luz e sombra Diferente Mas A gente está aprendendo Eu pelo menos Estou aprendendo E Eu tenho E o Todo mundo diz Que o esquema É não ter medo De gastar tempo Numa obra Porque Não vai adiantar nada O Feng Zhu Que está Na descritiva Embaixo Ele tem uns vídeos Incríveis Chamados Design Cinema Infelizmente São todos em inglês Mas Ele é um cara Que ele fala Muito bem Ele Ele conta Inúmeras experiências Da área Ele trabalhou Nos Star Wars Ele é um dos Concept artists Mais procurados Em games Trabalhou em títulos Gigantescos De games E ele falou Cara Se vem um cara Que um Um aluno Um estudante E mostrar um trabalho E ele mostrar um trabalho Bom E falar assim Demorei Oito horas Beleza Se o cara me mostrar Um trabalho ruim E falar Cara Ele está ruim Mas eu só fiz em 15 minutos Ou um trabalho mediano E o cara falar Olha ele está mediano Mas eu fiz em 20 minutos Ele não quer saber É muito mais importante A qualidade Do que A velocidade Óbvio Que velocidade é importante Mas a velocidade Vai vir com a experiência É uma coisa Meio que Natural Eu por exemplo No começo do ano Eu ia pintar Esse desenho aqui Em 4 horas Eu não tentei Pintar ele mais rápido Eu não quis fazer ele mais rápido Ele aconteceu mais rápido Então Quando vocês estiverem Assistindo esses vídeos Da galera pintando Ou até o meu mesmo Aqui que está meio acelerado Não se preocupa Com a velocidade Se eu falei agora Para vocês Antes que eu pintei isso Em quase 2 horas E para vocês Isso foi muito Muito rápido Não se preocupe com isso Só uma pausa de momento Para falar um pouco Daquilo de medo Olha o que eu vou fazer agora No personagem Eu estava sentindo Que a roupa Não estava legal E eu comecei A tentar explorar Um pouco o lance De colocar mais Pele aparecendo Porque ele estava A impressão Que a camiseta Era gigante Na verdade A ideia é que Ele expandiu Esse tipo Hulk E a camiseta Não aguentou E do jeito que estava Parecia que era uma camisa gigante Aí Eu falei assim Quer saber Eu acho que Eu vou limar Grande parte dessa camiseta E eu estou começando A arrancar Um monte da camiseta E eu não tenho Layer nenhum De De reserva Para isso Pode ser um erro Meu? Pode Mas Desse jeito aqui Eu vou estar Tentando uma coisa nova Que pode não dar certo Nesse caso vai dar certo Mas Se não desse certo Quando eu voltasse Para fazer a camiseta Ah não deu certo Vou voltar com a camiseta Eu já ia tentar Voltar a fazer a camiseta Evitando Ou né Mudando Alguma coisa Nela Porque eu não estava Gostando antes Então Ela já seria Uma camiseta melhor Do que aquela primeira Que eu Que eu Que eu estava trabalhando Então é isso que eu estou Querendo dizer Como você não pode ter medo Arrisca mesmo Apaga Mesmo que estava ali pronto Estava assim pronto Você acha que vai ficar melhor? Arrisca Voltando Ao assunto da velocidade Então não tenha medo De você ser lento De você Gastar muito tempo Fazendo alguma coisa Porque eu Eu acredito Que faz parte do aprendizado Tem dias Que sem brincadeira Eu gasto horas Horas Pintando Fazendo um desenho E termino o desenho E eu não gosto do desenho Tem gente Já conviveu comigo Que já me viu Passar por isso E sério Eu passo o dia Angustiado Depois Porque eu sinto Que eu perdi muito tempo Às vezes eu passei Sei lá Quatro Cinco Seis horas Pintando E eu termino Com um resultado Que eu não gosto Sabe? Isso é muito frustrante Porque tem N outras coisas Que eu podia fazer Em seis horas Que me dão Uma recompensa Muito melhor Mas Eu tendo A encarar isso Como o meu aprendizado Então Acho que é isso Que a gente tem Que começar A perder Essa ilusão De que Ser rápido É algo Que você precisa Treinar Agora Eu não acho Que é A hora que você Estiver sabendo Desenhar Se souber Se o cara Viverar pra você E falar assim Me desenha aí O Abominável Homem das Neves E você já souber Desenhar O Abominável Homem das Neves Nossa Eu tinha que escolher Esse cara Desenhe o Larry Tá? Então você vai ter Que desenhar o Larry Aí Quando você souber Desenhar o Larry Você não vai ter problema Em 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 Desenhar rápido Porque você já vai saber Tudo que tem que fazer Aí você pode treinar Desenhar mais rápido Entendeu? Aí você vai ter técnicas Pra isso Tem gente que Explica Um monte de coisa Que você pode fazer Pra desenhar mais rápido Mas Enquanto você não Sabe desenhar Querer desenhar mais rápido É Eu aprendi que é um suicídio E eu Abri mão disso Sabe? Então Não se preocupem Com velocidade E Não se preocupem Se vocês Estão muito longe Dos casos Dos tutoriais Que vocês veem na internet Inclusive o meu Se isso Gerar alguma coisa Em vocês O que acontece é Quando o cara Pinta E o cara Pinta rápido Ou o cara Pinta de um jeito Que você fala Cara, não entendo Como é que o cara Chegou nisso Parece que é simples Cara, não é O cara Que tá fazendo isso Ele 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 Carcou demais Pra conseguir saber Fazer isso Quando o cara Lhe deu uma pincelada A pincelada Daquele cara Vale 10 vezes A pincelada A minha pincelada Sabe? Tem gente que fala Putz Mas o cara demorou Só 15 minutos Cara São São 6 pinceladas E o cara Já parece um rosto Esse cara Tem um conhecimento Que na hora Que ele dá Uma pincelada Ali Ele já sabe Direitinho A anatomia De um rosto Ele já sabe Direitinho A força Da pincelada Ele sabe Direitinho O que Essa pincelada Vai gerar Pra gerar Outra parte Da segunda Pincelada Tem um conhecimento Atrás Desse Artista Que você não tem Então você não pode Querer gerar O mesmo efeito Entendeu? Você não pode Querer Chegar Começar No topo Você tem que Começar Embaixo Então Toda vez que você Vê um artista Trabalhando E o cara É incrível Você não tem Que usar ele Como uma maneira De se julgar E sim Uma maneira De você falar Cara Um dia Eu quero chegar Aí E aí Começa do básico Cara Você quer tentar Pegar o desenho Dele e copiar É legal É um exercício Legal Contando que você Não publique Dizendo que é seu Pega o desenho Do cara E desenha em cima Tenta entender O porquê Que o cara Fez aquilo Sabe Desenha ali Ó Realmente Ficou Ficou legal Não ficou parecido Com o do cara Mas eu entendi O porquê Que ele fez aquilo Aí se ele fez Uma mulher Por exemplo E o cara Fez em três riscos Cara Pega uma mulher Uma foto E desenha a mulher Sabe Entenda a anatomia Da mulher Aquele papo Que eu falei Antes Tenta entender O que está fazendo Não use Nenhum desses Tutoriais Que inclusive O objetivo Desses tutoriais É Ensinar Como uma maneira De te Te jogar Para baixo Sabe Tanto o meu vídeo Como eu acho que o vídeo De grandes artistas Como até o próprio Feng Zhu Que é um desses Que eu estou falando Bastante hoje Você vai ficar assustado Com o talento Dos caras O meu não Mas com o do Feng Zhu Você vai ficar assustado O que eu acho Que você tem que fazer É o seguinte Tem que olhar para aquilo E falar assim Cara Se esse cara Chegou ali Eu também consigo E eu realmente Acho que tem isso Sabe Eu acho que Qualquer grande artista É 10% O talento E 90% O suor Sabe Então Olha para os artistas Dê o trabalho Da galera E Tenta não se sentir Mal Eu me sinto mal E eu brigo todo dia Para evitar Esse sentimento Sabe Então É Usa O trabalho Desses grandes artistas Para É Para te inspirar Não para te Jogar para baixo É isso que eu acho Que É para isso que eu acho Que funciona Essa comunidade É para isso que Esse pessoal faz vídeo Ninguém faz vídeo Para Ninguém é ótimo A grande maioria Não faz vídeo Para se exibir Eles fazem o vídeo Para ensinar mesmo E Eu realmente acho Que Se você Tentar Se você lutar Você vai chegar lá Então Cara Vai no seu ritmo Sabe Todo mundo diz Que leva anos Para você chegar Num nível legal Todo mundo diz Que leva Inúmeras horas De treino Eu estou treinando Mais de 6 horas Por dia Tranquilo Tem dia que eu treino 9 Tem dia que eu treino 10 horas por dia Isso que eu trabalho Então Toda vez No trabalho Quando eu tenho Um momento Livre Eu estou desenhando E Não tem segredo Nada que eu vou mostrar No vídeo aqui Ou que alguém vai mostrar Algum dia Vai te ligar uma chavinha Que você vai virar E falar assim Pronto Agora eu sei desenhar Venha cá Não existe isso O que vai acontecer É A gente vai falar Eu vou te dar Um milhão de dicas aqui Qualquer um pode dar Um milhão de dicas E a verdade é Cara Você tem que treinar E você tem que Treinar muito E é assim Que você vai chegar lá Todas as dicas São válidas Tudo que eu falei Realmente Eu falo que São experiências minhas Eu estou nessa Nessa empreitada Para aprender também O importante é isso É você Treinar Não desanimar E Não ter medo De Tentar alcançar Essas vontades Que você tem Porque realmente Acho que se você Tentar culpar o talento Por isso Essa desculpa Não cola Então Para terminar esse vídeo Que eu já falei um monte Minha garganta está seca E a água está lá longe Eu espero que vocês Tenham gostado Eu não falei muito Da pintura em si Enquanto ela estava rolando Mas fiquei falando mais Sobre Pintura em geral E em algumas partes Mais técnicas Mas eu espero Que vocês tenham gostado Esses são meus primeiros vídeos Então por favor Se vocês acharam Que eu falo complicado Que eu falo rápido Ou sei lá o que Deixe nos comentários Que é muito importante Para mim saber Tá bom? Qualquer crítica Suggestão É sempre muito bem-vindo Um forte abraço Até a próxima Tchau